A segunda temporada, depois que, infelizmente, teve que partir, continuamos aqui com a Klem, que saiu sozinha, nessa terra devastada, agora vamos continuar, 2013, 2012 ou 2013, até o teu acho que faliu, se não me engano, uma notícia, acho que até o teu faliu. O joguinho é legal, vixi, 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 já começou bem, chorando, tudo que restou, pera ai gente, o joguinho, vixi, 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 vixi. Vixi, vixi, vixi. Vixi, 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 vixi. Vixi, vixi, vixi. Tchau, tchau. 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 Vou continuar a história lá. Tchau. 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 Por favor, tenha água. O que é melhor? Oh, porra. Ah, derrubou a garrafinha, gente. Aqui, né? Não é aqui? Correu? Parece que correu aqui. Não quer amar essa garrafinha. Parece que correu aqui, gente. E aí? E aí? E aí? Ixi, pegou minha arma, gente. Eu vejo você. Eu vejo você. Vá fora. Você não me mentira. Vá fora agora. Essa é a minha arma. É a minha agora. Dê-la para trás. Por que eu deveria? Vá fora agora. Você tem alguma coisa em você? Vamos lá, vamos ver. Qual é o seu nome? Meu nome? Por que você quer? Eu... eu só estava perguntando. Estou bem. Eu estou sério, o que você tem? É tudo. Não me engano. Eu vou pegar você. Me o que você tem. Eu não tenho nada. Vamos. Eu não tenho nada. Me engano. Eu não tenho nada. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Me engano. Me engano. Me engano. Olha tudo isso! Caralho, caralho e mais caralho! Por que você não tem nada bom? Não como as últimas pessoas que eu tive. Eles tinham vários tipos de caralho. Isso foi um bom encontro. Você não tem nada bom. Você é apenas um pequeno. Você vai chorar pequeno pequeno? Esse é o seu pai? Que bozo! Eu não queria! Eu não queria! Eu não queria! Como ela atira assim? Eu não queria! Que tiro ai de Bill? Quer tiro no pessoal? O que ela está ? O que eu vi? Onde você pode me? Onde você pode? Deu ruim Já deu ruim Já começa bem Dando ruim Quero um doce Quero um doce Hã? Hã? Não tem doce Krista, fale comigo Isso nunca vai funcionar Olha isso É patético A árvore é muito fria para esclarecer Há mais fogo do que o fogo Ah, ela perdeu o filho Você deve estar fazendo isso Não é eu O filho no caso Ela perdeu o filho Estou tão nervoso Que é para ele Delfino A árvore é muito fria para esclarecer A árvore é muito fria A árvore é muito fria A árvore é muito fria A árvore vai virar A árvore A árvore A árvore A árvore A árvore Não vai ser fácil Não vai ser fácil É seguro É seguro É seguro É seguro É seguro É seguro É porque o fogo Ou É o que eles dizem Nós só precisamos Continuar A árvore Oi, Miss Lee Eu tenho certeza que você Agora eu vou procurar mais wood Você só mantém o fogo lit Vou fazer uma tenda, uma coisinha, gente Bota uma coisa pra ficar aí embaixo Vai fazer um negócio do fogo aberto O Kenny? É, o Kenny perdeu todo mundo também Ele morreu quando caiu no negócio Esse aqui é essa temporada Eu não lembro de nada, gente Muito pouca coisa Eu não lembro de nada É melhor, mas ainda não é suficiente As flaminhas são muito baixas Isso não vai cair Isso pode cair Acorda Acorda Você está me apaixonando? Você está me apaixonando? Você está me apaixonando! Você está me apaixonando! Aqui está seu coração! Eu vou ouvir com isso! Estou no meio da noite! Se você está aqui, você está me apaixonando! Vamos entrar em uma porta! Eu vou ouvir aqui em um lugar. No meio da noite! O que é isso? Krista, corra! Ei! Ah, ah, ah! Bish, é que ela morreu também? Bish... Get the fuck over here! Now! Motherfucker! Come out here, girl! I'm not fucking around! Look! Shit! Get the fuck over here! Goddammit! Jesus, are you fucking kidding me?! Leave me alone! I'm still fucking running! It's warming! Ah! 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 Let go, you little bitch! Jesus Christ! Ah! Ah! Caralho, arrancou o dedo do cara! Come out of there! Ah! 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 Jesus, are you fucking kidding me?! im! You killed me! Youardi someone is my last fucking nerd! Não, 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 não. Perdi tudo, perdi minha bolsa e perdi tudo Perdi tudo, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa Perdi minha bolsa, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa Perdi minha bolsa, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa Perdi minha bolsa, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa Perdi minha bolsa, perdi minha bolsa, perdi minha bolsa Canoa? Canoa quebrada. É um acampamento de criança. Ah, mas sobe numa pedrinha, ele consegue dar um impulso na equilíbrio. Voltava, não conseguia subir. Qualquer linguazinha, ela consegue dar um impulso. Krista, você está lá? Apenas uma pedrinha. Apenas uma pedrinha. Cuidado, lobos, ursos, cobras e, sei lá, panteras, sei lá. Bom dia. Perdido na floresta. Cachorro assim? Porra é isso que eu sou um homem? Cachorro. É tudo bem, garoto. É tudo bem. Então, onde são os seus proprietários? Eles estão aqui? Se eles estão, espero que eles estão bem. O que ele está fazendo? Ei, o que você encontrou, garoto? Onde você vai? Espere! Olá! Parece um abrigo. Mas você nunca sabe. Então... Vamos procurar um pouco de comida. Parece que ele está aqui há um tempo. Parece que eles eram uma família feliz. Espero que eles deixaram algum tipo de comida em algum lugar. Parece que eles foram uma família feliz. Espero que eles deixaram alguma comida em algum lugar. Eles foram uma família feliz. Eu não sei. Será que ele está dormindo aqui? Talvez não esperamos pra descobrir. Ah, está vazio, melhor continuar andando. Não tem muito de uma tenta mais. O que está fazendo com isso ai? 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 O que está fazendo com isso? O que está fazendo com isso ai? 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 O que está vendo? A comida na grilha, nada no calor, eu odeio a scavenger, eles levam tudo. Tudo bem, ele está morto. Olhe, você pode ver a peça. Parece que ele tentou cortar. Tudo bem, nós somos inteligentes, ele não. Nós somos inteligentes do que todos eles. Ei, tudo bem, garoto. Ele não pode nos assustar. Você acha que ele tinha se ligado? Ou alguém força ele a fazer isso? Volte para trás, ok? Ok. Vamos lá, vamos lá. A boca, vamos lá. Nossa, mas não vai morrer? Vê? Nós só temos que ficar fora deles. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto de pensar que se eles estarem vivo, eles provavelmente queriam te ajudar. Nada. Ah, ainda está bem chato. Pelo menos nós encontramos algo útil. Nós não vamos ir outra noite sem comida, ok? Vamos lá. Ei, quer jogar? Quer jogar? Quer jogar? Quer jogar? Não, não, não. Ok, vamos lá. Vamos lá de novo, de novo. Bom garoto, bom garoto. Bom garoto, bom garoto. Vamos lá de novo, de novo. Vai, bom garoto. Quer que zou ir de novo, irmão? Quer ir de novo? Eu acho que você esqueceu de ter essa. Claro que eu acho. Vamos lá uma vez mais. Vamos pegar, garoto! Caralho! Foi bom enquanto ela durou, certo? Sim, você está certo. Não deveria perder a energia. Eu já vasculhei tudo. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui agora? Bem, vamos lá. Oh meu Deus, obrigado! Olha, uma cana! Vamos ver o que está dentro. Por favor, não se preocupe. Obrigado, Deus. O que eu faço aqui? Feijão. Eu acho que você está muito hungry também. Aqui você vai. Ei, você não tem nada. Caralho, o cachorro está louco! Caralho! O cachorro ficou louco, gente! Nem lembrava dessa parte, não. O cachorro está louco. É um cachorro, mas não tem nada. É um cachorro, mas não tem nada. É um cachorro. Vai ficar louco. Um cachorro está louco! O cachorro está louco aqui. Erro, que somente! Esqueci o cachorro está louco. Muito bem. Tá sofrendo Tá louco de fome né Tô louco de fome né Deu ruim Cachorro ficou louco de fome Me atacou Não lembrava dessa parte não Só vê se eu não alimentar ele Se alguém não me ataca Ou ele me ataca do mesmo jeito Parece que ela cresceu bastante Passou um ano só Icaro Que eles tá mexendo aí Que? Tá bom Meu zumbidum Tá vivo ainda o zumbidum É o Ben ali Difícil correr né Corre querida Tem que estar Trevor! Salvos pelo gombo!